TV Gapri, o canal da inovação, fazendo suas manhãs muito mais felizes e muito mais divertidas. Tem momentos de fé, música sertaneja e muito mais. Vem a divertir com a gente, tem desenho animado para ser agressada e episódio especial do Chaves todas as manhãs. Vem com a TV Gapri, o canal da inovação, inovando o seu dia a dia. TV Gapri bem pertinho de você.